O senhor militou muito na área de educação, como é que no início do MBL, como é que o senhor vê o futuro esse ciclo? Eu militei muito na área de educação. Você militou um pouco, né? Eu defendi, o que eu sempre defendi foi uma questão de economia do direito, da gente atualizar a legislação, que foi inclusive proposta do governo Bolsonaro, do então candidato Jair Bolsonaro, que eu estou esperando ser efetivado até agora, que é a inversão da pirâmide do investimento. Hoje você tem quatro vezes o investimento da educação básica, vai para o ensino superior. E o ensino superior, em regra, é frequentado público, em regra, é frequentado pelos mais ricos. Então, basicamente, como a nossa taxação é em cima do consumo, que proporcionalmente onera mais os mais pobres, a gente tem pobre pagando faculdade de rico. E isso, mesmo com todas as políticas, todas as ações afirmativas que foram realizadas. Você vê que a população de baixa renda não chega na universidade pública. 2% só daquele, do filho de uma família com renda familiar per capita inferior a 250 reais, chegam na faculdade. Esse cara sequer se alfabetiza, esse cara está no índice de evasão do ensino médio. Então, esse é o ponto estrutural que eu sempre defendi. Em termos de programa de educação, do que deve ser ensinado, como, não é minha praia, eu não ouso opinar. Mas, em relação à eficiência, investimento, nenhum país da OCDE se desenvolveu onerando mais pobre para pagar o ensino superior de rico e financiando primeiro o ensino superior para depois financiar o ensino básico. Todos, todos os países desenvolvidos e todos os países da OCDE, primeiro focaram no ensino básico para depois partir para o investimento em universidade, que, a meu ver, foi um dos principais erros na educação da gestão do governo Lula.